O medicamento foi estudado durante 12 anos e desenvolvido por pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo. A substância pioneira é formada pelas chamadas nanopartículas, pequenas partículas com grandes efeitos terapêuticos. É uma felicidade enorme ver que um produto que a gente faz no laboratório e faz todo o seguimento com animais e tal, que pode chegar até clínicas. É fantástico, né? No ano passado, o Oncoterad passou a ser testado em humanos. A eficácia foi comprovada, e o melhor, sem efeitos colaterais, diferente das medicações usadas para tratar a doença. Hoje, no mundo, o mais usado é uma vacina Oncobcg. Uma vacina que atua como um quimioterápico de ação local, só que traz alguns efeitos colaterais, traz bastante desúria, dor, ardência ao paciente urinar. Além de já ter sido testado em pacientes com câncer na bexiga, o remédio foi aplicado em pessoas com outros tipos de tumores, que apresentavam metástase, quando o câncer se espalha pelo corpo. Eram pacientes que não tinham mais alternativas de tratamento. A redução das lesões foi de 40% a 50%. O tamanho dos tumores também diminuiu. Mas os pesquisadores são cautelosos. Eles alertam que, no caso de outros tumores, além do câncer de bexiga, são necessários mais testes. É nesse momento que essa vacina se torna hoje um tratamento importante. Por quê? Ela já foi, inclusive, testada em animais, se mostrou seis vezes mais potente que a Oncobcg. E ela tem uma ação, estimula a questão imunológica do paciente. O medicamento é aplicado por meio de um catéter e colocado dentro da bexiga, com uma vacina intramuscular. Ele tem dois tipos de ação. No primeiro caso, estimula o sistema imunológico a produzir substâncias, as citocinas, que vão combater o tumor. No segundo caso, em pacientes que já necessitem de quimioterapia, o composto deixa as células mais sensíveis, prontas para receberem o tratamento. A imunoterapia hoje entra como uma nova vertente, a terapêutica do câncer, pois ela acaba auxiliando o sistema imunológico a combater os tumores, acaba melhorando a qualidade de vida dos pacientes e hoje a imunoterapia acaba se constituindo numa nova ferramenta para tratar os tumores.